Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marca Digital e o assunto de hoje é criação de degradê ou gradiente no Illustrator. Se você quer aprender, vem comigo! Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é o que é esse degradê. Degradê ou gradiente, eu vou criar uns quadradinhos aqui para poder exemplificar para você melhor. Deixa eu ir criando no Ctrl F, o comando F. Fica mais fácil para exemplificar aqui para vocês. Vamos lá, calma aí. Aqui assim, só para vocês poderem entender. Não vou fazer perfeitamente não, é só para vocês realmente poderem compreender aqui. O que acontece? Eu criei aqui quatro quadradinhos. Esse daqui nem está bem alinhado, mas é só para vocês realmente poderem entender. Eu criei quatro aqui. Então, o que é um gradiente? Um gradiente é uma mudança de tonalidade, é uma mudança de cor contínua. Então, por exemplo, se eu mirar aqui no azul, por exemplo, um azul, aí eu pego esse azul aqui, aí eu vou no contagotas, ele novamente, só que agora eu vou escurecendo um pouco a tonalidade, está vendo? Então, eu vou pegar esse agora, vou botar aqui, vou lá na cor, escureço mais um pouco. Aqui, vou na última cor, vou aqui novamente, escureço mais um pouco. Então, o que acontece? Aqui, eu tenho um degradê, um gradiente. Eu comecei de uma cor, de uma tonalidade e fui puxando para outra. Então, aqui eu tenho quatro cores, só que aqui você vê uma divisória. Você consegue ver a divisão de uma cor para outra. Então, eu tenho aqui uma divisão dessa para essa, essa para essa e essa para essa. O que acontece com o nosso degradê, com o gradiente que o Illustrator vai criar, é que você vai ver uma coisa unificada. Essa junção de um para o outro vai estar unida. E é isso que deixa bem bacana. Por exemplo, vamos lá. Vou pegar aqui um retângulo, uma ferramenta só. Ele já está azul, porque foi essa última cor que eu utilizei. E aí, eu vou vir aqui em janela, está certo? E vou procurar aqui, ó, gradiente, está vendo? Gradiente, clica aqui e ele abre, então, a nossa opção aqui de gradiente. Mostrar opções, ok? Se não mostrar, ó, ocultar ou mostrar. Então, aqui, vamos lá. Então, quando eu clico aqui, ele automaticamente já criou para mim essa ideia de gradiente. O que é o gradiente? Ele tem um ponto 1, que é o ponto inicial, até o ponto final. E com esse ponto inicial ao ponto final, é que ele vai determinar essa mudança de coloração. Como é que eu vou aplicar cor aqui, ó? Essa é a primeira cor. Veja que se eu mexer para cá, ó, acompanha comigo aqui, o efeito também vai para lá. Se eu clicar aqui duas vezes, ó, ele me dá essas opções aqui. Se eu clicar aqui próximo, ele já cria outro para mim e já me dá aqui opções de cores, tá certo? Ó, se eu clicar nesse daqui, também tem opção de cor, no que já, no que... Pronto. É assim que estava, né? Então, aqui, se eu clicar aqui e for para essa ferramenta, essa amostra, eu já consigo, ó, dar coloração. Não precisa, sinceramente, criar outro para dar uma coloração aqui, não. Então, vamos dizer que eu vou querer do ponto azul. Então, eu posso tanto mexer aqui e não contar gotas aqui. Então, eu vou no azul, no tom de azul. E aí, nesse outro ponto, eu vou para outro tom de azul. Aí, eu vou pôr aqui, ó, um tom um pouco mais escuro. Olha só. Então, eu já tenho aqui um gradiente. Veja que, diferente daquele outro que eu mostrei... Diferente daquele outro que eu mostrei a vocês, esse exemplo aqui de gradiente, ele tem essa divisão aqui. Já esse aqui, ó, é uniforme. Você não sabe onde começa, onde termina a junção de um para o outro, né? Então, isso é o que é mais bacana nessa parte de gradiente. Então, é basicamente isso. Quais as outras opções que eu tenho? Eu tenho esse seletor aqui em cima, que se eu puxar, ó, ele vai regular o quê? Ele vai regular a intensidade dessa minha cor. Ou da cor da direita, da esquerda ou da direita. Deixa eu clarear isso aqui um pouquinho mais, para ser bem mais visível, ó. Olha só, tá vendo? Então, eu consigo deixar essa cor, o azul mais forte, ainda mais presente, ou o azul mais claro, dominando. Então, eu que vou escolher. Aliás, eu queria acrescentar uma terceira cor, ou um terceiro tom. Posso, posso. Você vai clicar aqui no ponto, ó, veja que aparece um mais. Em cima, no lado da setinha, aparece aqui um mais. Então, clica, ó, ele já cria automaticamente outra cor. E aí, eu posso dar outro tom diferente aqui, ó. Até um, inclusive, mais claro ainda. E a mesma coisa, ó, regular tons. Esse pode vir mais para cá, esse pode vir mais para lá. Você realmente vai fazer aqui, vai determinar. Para você deletar uma cor, você pode vir aqui, clicar nessa cor que você criou. E aí, você pode vir na ferramenta aqui, excluir. Tá vendo, ó. Ou eu posso clicar nele com o botão esquerdo e botar para baixo. Ele some na hora. Posso criar, posso criar quantos eu quiser, ó. Posso colocar aí, colocar aqui vários tons. Só que lembrando que como é um degradê, não vamos fazer isso aqui, não, ó. Tá, não sei se o seu objetivo seja isso. Tá, mas se for objetivo de uma cor mais clara para um tom mais escuro, aí você não pode fazer isso. Você tem que deixar a mesma coloração e ir mudando as tonalidades. Uma coisa também bem legal é que você pode clicar na cor. Eu vou tirar esse carnaval aqui. Você pode clicar na cor e regular, por exemplo, isso aqui, a opacidade dela. Se eu colocar em zero, o que acontece? Que eu acho super bacana isso aqui, porque é legal para você utilizar, ó. Se eu tiver qualquer forma aqui, ou foto, o que seja que eu tenho aqui. Deixa eu botar isso na cor normal. Tá um preto, por exemplo. E aquele que eu coloquei o gradiente organizar, trazer para frente. Olha só. Então, ele acaba aqui. Olha só. Tá vendo? Então, ele fica como se fosse transparente. Como se fosse, não. Ele fica transparente. Então, no que tem essa transparência aí, você consegue brincar bastante, fazer os efeitos aí bem legais com essa opção de degradê. Vou clicar aqui na ferramenta girar, segurar o shift e vou girar para cima aqui. Olha que legal. Olha que bacana. Vou tentar essa forma. Então, perceba que eu consigo brincar com esse. Vou tentar esse aqui também. Olha, com esse efeito de gradiente. Então, para devolver a cor que você quiser, opacidade 100% e você regula. Tá ok? Outra opção bem legal aqui é essa opção aqui de ângulo. 135, 150, 180, 45, 90 graus. Então, você também tem essa opção aqui de regular o ângulo e você conseguir um efeito bem bacana. Outra opção é o tipo. Ele pode ser linear ou pode ser radial. No radial, ele cria essa bola no centro e ele vai abrindo do meio até o final. Ou do final para o meio, tanto faz. Então, ele cria esse efeito de bola, de círculo e vai trabalhando nisso daí. Olha só. Quanto mais eu puxar, menos a bolinha some. Olha só. Então, é isso. Basicamente, são essas as funções de um gradiente no Illustrator. Deixa eu te mostrar uma coisa bem bacana que você pode fazer. É que você não precisa aplicar isso somente em círculos, em quadrados, em formas geométricas. Você pode aplicar em uma letra. Por exemplo, letra A. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu colocar aqui a vene. Aqui assim. Pronto. Se eu tentar aplicar agora essa cor, olha o que vai acontecer. Não aplicou. Aí já dá o desespero. E quem está mexendo no straight, dá o desespero. Meu Deus, não está aplicando. Qual é a hora que eu vou aplicar o gradiente em uma fonte? Eu preciso, como eu já expliquei aqui no canal, clicar com o botão direito e criar contornos. Na hora que eu crio o contorno, aí sim, eu vou lá na esquerda, eu tenho a opção em cor e gradiente. Eu clico em gradiente e olha só que bacana. Então, eu só posso criar um gradiente depois que eu transformei em contorno. E eu posso brincar com isso aqui da mesma forma que eu brinquei anteriormente, com o retângulo. Eu posso vir aqui e botar linear, radial. Eu posso vir aqui nos ângulos também e mexer. 90, posso acrescentar outra cor. Clica duas vezes. Eu posso acrescentar outra cor. Ficou horroroso. Mas tudo bem. Então, eu posso acrescentar outra cor. Eu posso usar realmente a minha criatividade. E posso fazer aquela mesma coisa que eu falei da opacidade. Olha que efeito interessante, diferente. Tudo, gente, tudo, pessoal, depende da proposta do seu projeto. O que para um projeto pode não fazer o mínimo sentido, para outro pode fazer. Então, você pode realmente brincar à vontade aí com o seu gradiente. Então, vamos dizer que você fez esse efeito aqui. E você adorou e você quer usar ele em todas as suas peças do projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir em janela e procurar aqui, amostras. Aqui, amostras. Clico em amostras. Vou lá naquele meu gradiente e arrasto para cá. Aquele gradiente e arrasto para cá. Por quê? Porque agora, qualquer peça que eu quiser... Se eu clicar aqui nessa amostra, ele vai aplicar esse mesmo efeito. Olha só. Vamos dizer que seja outra peça. Aqui ele aplica automaticamente, tá? Mas vamos dizer que não está aplicado. Aqui, eu clico nele, vou lá na minha amostra e jogo. E ele aplica em todas as peças. Então, é isso. Esse é o básico do gradiente no Illustrator. Espero muito que vocês tenham gostado. É super fácil e é muito rápido para você desenvolver. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. É muito importante você se inscrever. Deixar o seu like e comentar aqui o que você achou. Eu posso também fazer uma parte de logo utilizando o degradê. Se você quer esse conteúdo de logo no degradê, deixa aqui nos comentários que eu faço esse vídeo para vocês, tá bom? Aqui na descrição do vídeo também tem um link super legal para um curso que eu acho super bacana. Eu fiz e vários alunos meus já fizeram e estão tendo resultados incríveis com a criação de logo. Então, é isso. Muito obrigado. Faz lá o curso. Tenha certeza que você não vai se arrepender. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.